Motoristas à beira de um ataque de nervos. A gente só vê a quantidade de carro crescendo cada vez mais e ninguém toma providência a respeito disso. Significa dizer então que o estresse domina os motoristas? É claro, você chega num horário desse se você quer chegar na sua casa. Em horário de pico, todos os dias o caos é este que nós estamos mostrando nas principais avenidas de Teresina. Uma situação que leva a paciência dos motoristas ao extremo e provoca situações como esta que você vai acompanhar agora. E é o que, porra? E é o que, caralho? E é o que, porra? Não é, né? Não vai os dois juntos? Eita, tá com faca. As cenas foram gravadas há poucos dias na Avenida Barão de Gurgueia. Levamos as imagens para a análise de um especialista em trânsito. Nós sabemos, nós educadores de trânsito, que o principal risco de acidente no Brasil chama-se falha humana. Então, subtentes comportamento. Então, o motorista, principalmente o profissional, ele não pode se trocar com qualquer um no meio da rua. Porque, nesse caso, ele tem que ter um preparo emocional para evitar esse tipo de discussão. O presidente do sindicato da categoria acredita que o calor de Teresina é um dos fatores que ajudam a aumentar o estresse dos motoristas de ônibus. Infelizmente, aqui em Teresina, cada dia que passa o trânsito está ficando mais caótico. Está ficando difícil para o motorista, principalmente o motorista de ônibus, dirigir aqui em Teresina. É as empresas que não dão condições para o motorista dirigir, ônibus sem condições, a quintura do motor, conjuntamente com a quintura do tempo mesmo. E aí dificulta o estresse nas vias. As condições adversas nós enfrentamos bastante. Inclusive, a parte de hora de excesso, o calor, isso aí é comum em Teresina. Então, mesmo você trabalhando sob uma condição não tão adequada, mas nós temos que ter um emocional preparado para poder evitar esse tipo de situação. Mas, nas ruas e avenidas, motoristas parecem estar cada vez mais no seu próprio limite. Rapaz, eu estou aqui aguentando mesmo, mas é porque tem que aguentar mesmo. Tem que ser paciente, porque senão não vai, não. Eu estou para descer do carro, deixar o carro aqui no meio da rua. Eu estou indo lá para o jogo. Como diabos que a gente chegar lá nunca desse jeito? Se cada um ocupasse o seu espaço, não haveríamos conflito, né? Como esse que a gente vê todos os dias. Quase dez minutos depois de conversar com o professor Gustavo, constatamos que ele mal saiu do lugar. É, você viu aqui que a gente não andou nem cinco metros, né? Então, a gente fica aqui sem saber o que realmente está acontecendo para o trânsito estar parado dessa forma.